Para dar vista ao meu fim, que me deixe ser ceguinho, fiz uma promessa a Deus. Se os olhos do meu filho, um dia tivessem ouvido, para me te cegar os meus, para cumprir minha promessa, Eu corri cheio de prece, ajoelhar-me ao altar. Cheio de feia dor, eu ofereci ao Senhor, a luz do meu cristal. Foi tão bom e justo Deus, que apesar do rodo chameu, a promessa não escutou. Cheio de amor e carinho, apontou o meu filhinho, sorriu e não recebou. Cheio de feia e carinho, apontou o meu filhinho, sorriu e não recebou.